E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje o Jada tá aqui porque estamos comemorando o quê? Seis anos de casadas hoje. Seis anos de casadas, gente. Passou muito rápido. Hoje é dia 22 de outubro e 22 de outubro pra gente é sempre um dia muito especial. Na verdade, outubro pra mim, né? Outubro é um mês, né? Um mês do meu aniversário. Eu até vi vlog aqui do meu aniversário, agora é o mês do nosso aniversário de casamento. Dia, né? E mês também, né? E aí a gente tá tomando um cafezinho aqui, eu fiz um bolo pra gente tomar café, um bolinho. Não um pouco dos melhores bolos não, mas bolo de chocolate a gente não joga fora, né? A gente come. Mas vou mostrar aqui. Eu fiz uma mesinha simples só aqui pra gente tomar um cafezinho. E hoje a gente vai dar um passeio, né, vida? Exatamente. Dar um passeio porque não pode passar em branco, né, gente? Esse dia. Todo ano a gente passeou, foi pra algum lugar, fez alguma coisinha, por mais simples que fosse, né? É, já teve ano de a gente viajar. Acho que quase todos, quase todos a gente publicou aqui, né? Acho que só o primeiro ano que a gente não mostrou aqui no canal. Mas se você for olhar aí, tem a nossa viagem pra Búzios, tem a gente no Jardim Botânico, tem a gente... Só esses dois, acho. Só esses dois, né? Mas todo ano a gente faz alguma coisa, né? Ah, não, tem aquele do Café pra Niterói que a gente foi também do Mac. É, do Bistrula do Mac. Exatamente. Inclusive, eu podia botar, né? Deixar essas indicações de vídeos aqui. Mas a gente acha importante celebrar, né, esse dia, né? Criar memórias, mesmo que não seja nada muito diferente. Nem que seja aí jantar num restaurante, a gente faz. E acho que vale até uma sugestão pra você, né? Que é casado. Não deixa passar em branco o seu aniversário de casamento, não. É um dia especial, sabe? É um dia pra celebrar essa união, que é tão bonita que é o casamento. Então, saiam juntos. Ah, não tem dinheiro. Nem que seja pra tomar um sorvete, um açaí. Ou não tem dinheiro pra nada mesmo, sei lá. Faz um jantar em casa. Faz um jantar em casa, entendeu? Mas faz alguma coisa. Mas não deixa passar então. Mesmo que você esteja fazendo, sei lá, 30 anos de casado, 40 anos de casado, não deixa, né? Porque fala assim, ah, vocês estão movinhos, tá recente, por isso vocês gostam de comemorar. Mas a gente pretende levar isso ali como uma tradição sempre. Até pra que os nossos filhos vejam, né, esse referencial de casamento, né, de relacionamento. Então, a gente quer levar isso assim, mesmo que a gente faça as coisas antes de casar. Eu acho que memórias e tradições são coisas que a gente quer muito levar pro nosso casamento, pros nossos filhos, né, e deixar. Por exemplo, a tradição da mesa é uma, mas a tradição do aniversário também é uma coisa que a gente quer levar. E a tradição de tomar café, né? É, a gente chama de tomar café. Porque a gente é um casal muito diferente nesse sentido, né? Aham, muito. O pessoal gosta de sair pra jantar, a gente até gosta, mas a gente prefere o quê? Um café. A gente adora sempre tomar café da manhã. Café da tarde. Cafeterias ou café da tarde. A gente gosta muito. Tanto que no nosso aniversário a gente tinha essa tradição de ir numa cafeteria aqui da cidade que a gente gosta bastante, né? E quando a gente não comprar de manhã, a gente vai à tarde. E hoje a gente vai fazer o quê? Ir numa cafeteria. Ir numa cafeteria. A gente vai mostrar aqui pra vocês. Então, vamos lá, gente. Vou tirar aqui a mesinha pra vocês do café da manhã. E, gente, a gente chama café. Eu fiz aqui meu cabelinho, né? Porque ainda não tá dando pra usar natural. Depois eu vou fazer um outro vídeo, sabe? Sobre as atualizações da transição capilar. Mas sempre que eu quero sair, assim, que é um dia mais marcante, assim, eu gosto de fazer o cabelo, né? Aí eu fiz, aí boto mais ondas pra ficar uma coisa mais, né? Não fica aquela coisa lisa que eu já não gosto tanto. É, e hoje a gente vai almoçar lá na casa dos meus pais, né? Porque minha avó vai vir aqui, meu x, com parte de pai e tudo mais. E aí a gente vai lá almoçar antes da gente sair. Né? E eu tô aqui com meu óculos. Minha cara tá branca porque eu passei protetor solar. Aí passei um pozinho, assim, pra solar só. Minha cara tá um pouco mais branca do que o resto do corpo. E aí peguei um óculos. Porque um óculos, gente, é um óculos. Pensa num acessório que eu gosto. É óculos. Então é, gente. Para de papo, né? Vou lá na casa dos meus pais. Se o que der pra gravar, eu gravo aqui, né? Às vezes, quando eu tô com a família, eu não gravo muito. Porque eu sei que tem pessoas que gostam de aparecer. Tem outras que não. Mas o que der, eu mostro aqui pra vocês. Vindo para a casa da mamãe. Já vim pra casa dos sogrinhos. Ai, gente. Fila uma boia. Ontem eu tava assim, meu Deus, onde a gente ia almoçar? Não quero fazer almoço. Ai, ó. Hoje eu já tive onde almoçar, Glória. Deus por isso. Gente, tô chegando aqui. E Deus preparou um dia perfeito pra gente hoje, né? Eu falei no dia do aniversário de Adek, que Deus preparou o dia dele. E pra gente também. Porque assim, tava dando chuva o dia todo. E vou mostrar pra vocês o dia lindo que tá, gente. Do jeito que eu gosto. Solzinho e com... Sabe aquele ventinho? Ai, amo. Olha, gente. Que delícia. Não tem uma nuvem. Ai, do nada vai aparecer a nuvem pra chover. Não, não vai não. Ó, você chega na casa da minha mãe e você é bem recebida. Né, Lupita? Na casa da minha mãe parece um sítio. Várias plantas. Lupita! Ela gosta de brincar, gente. Ela é brava. Ela gosta de brincar mordendo. Parece um bebê ainda. Gente, ó. Olha que linda essa planta. É pata de elefante, né? Que eu acho que é. Tá linda demais. Tá explicado, né, gente? Porque eu gosto de plantas. Olha, Lírio. Quando eu era criança, não gostava, não. Agora eu gosto. Olha que linda que tá essa. Minha mãe botou num vasinho vários, ó. Aí ficou coisa mais linda. A casa dela ainda tá em obra, né? Aí ela não filmou minha casa, não. E aqui muitas plantas. Vai rolar um churrasquinho. É lindo que eu vou fazer. Tá linda. Vai rolar um churrasquinho. Vai rolar. Vai rolar um churrasquinho. Vai rolar um churrasquinho. Vai rolar um churrasquinho aqui. Por favor. Horroira. Braba. Solta. Solta. Ela solta. Ela solta. Ela quer brincar, mas ela não quer soltar? Vai! É, gente, o que eu falei sobre o tempo As nuvens já começaram a aparecer Um vento diferente Vamos ver o que nos espera Voltando pra casa Eu e meu maridinho Aí a gente vai se arrumar Pra poder dar um passeio Um passeiozinho, né? Almocei lá com a família Tinha uns que eu não via há muito, muito tempo Né? Há anos Minha avó também que eu não via muito tempo E aí Agora a gente vai tirar esse tempinho pra gente Já estou aqui pronta pra sair Eu e o Jato lá atrás Me arrumei aqui Estamos combinando De branquinho E, gente, não teve jeito Ele se foi O sol, né? No caso Não dá pra ver mais, gente Vou mostrar pra vocês, ó Não sei se vai dar pra ver, né? Mas tá Lá de ladinho, tá vendo? É, gente Não dá Desde que a gente casou É assim, todo ano Não tem mais Esse sol Entendeu? Mas tá um dia gostoso Né? Vamos lá passear E eu fiz uma make, ó Gostei Estamos aqui, né? No caminho da cafeteria Que a gente vai A gente comentou no início do vídeo Que a gente adora café E que a gente iria na cafeteria Né? A gente ama café Mais do que jantar Do que sair pra almoçar Enfim E aí A gente tá Chegando aqui na cafeteria E aí, gente Foi uma que eu conheci na internet Através do Instagram Mas Aqui eu vou mostrar algumas coisas Mas se você Quer saber sobre a cafeteria Como que é o lugar Quanto que a gente gastou O que que a gente comeu E tudo mais Eu gravei um outro vídeo, tá? Eu vou gravar um outro vídeo Só sobre isso Porque eu já No outro aniversário de casamento Que foi na cafeteria do Mac Algumas pessoas queriam ver Só por causa da cafeteria E aí a pessoa Já pulava o vídeo Já pra ir O que eu falei Como que foi E tal Lá Na cafeteria Você entra no túnel E faz o túnel Ao vivo Ao vivo, né? Mas aí O que que eu vou fazer? Aí eu decidi fazer isso Tá, gente? Gravar Um outro vídeo Falando Jesus Cristo Entendeu ruim aqui Não é bonito Mas foi Aí eu vou fazer um vídeo Tá, gente? Só falando sobre cafeteria Pra quem quer saber Pra quem não aguenta ver vlog E olhar minha cara E quer saber só sobre o lugar Tá? Vocês vão ter Esse vídeo aí pra vocês Acabamos de sair da cafeteria Gente, maravilhosa É o que a gente ama Não tem jeito Né? Gravamos outro vídeo lá Tudo Todos os detalhes Tá? É... E a gente queria o quê? A gente queria Terminar Vendo o pôr do sol E cara aí Porém A gente tem um trauma Com isso Né, Larissa? Um trauma Por quê? Porque todo dia 22 Cadê o sol? Não tem sol Inclusive Hoje é sábado 22 de outubro E há seis anos atrás Sábado 22 de outubro O tempo tava assim também, né? Tava assim Só com um pouco de um ano É, porque choveu ainda um pouquinho Hoje ainda não choveu Graças a Deus É, mas não Tem jeito A gente planejou ver Pôr do sol A gente planejou pra praia Uma vez a gente foi pra bus Passar de barco É até aqui, né? O vlog Mais chuva Tem algum nublado Tem pra onde correr, gente Nosso aniversário é isso A gente já tem que programar Pra coisas que não dá Que tipo assim Shopping Cafeteria Restaurante Coisa que não depende do tempo Sabe? Necessariamente Mas então Aprovada assim A cafeteria Nós amamos Gente Estamos aqui voltando pra casa E já Ouvindo Rádio Ele sabe Todas as músicas Até o jingle da 93 Até o jingle da 93 Ele já sabe falar Já sabe cantar E isso porque quando ele ganhou o radinho A gente ganhou o rádio Aí ele falou assim Ai não tem bluetooth Não sei o que Aí eu disse Vamos ouvir rádio Ele Ai eu não gosto muito de rádio E tudo mais Me tornei quem eu mais temia Se tornou quem ele mais temia A que a pessoa gosta de ouvir rádio Me julgou tanto nessa vida E agora a gente tá nela Ouvindo rádio Eu conheço todas as músicas Sabe o jingle da 93 É gente Nunca joguei Nunca dão voltas Nunca diga nunca Chegamos em casa Gente Passamos Lá na Leroy Merlin Eu comprei duas coisinhas Mas também gravei um vídeo Só da Leroy Merlin Tá Mostrando as coisas lá Pra vocês O que que tem Né Fui lá buscar Inspirações pra minha casa Né Então Também vai fazer parte De um outro vídeo Viram que eu gravei bastante vídeo Né No dia de hoje Então vai ter coisas Pros próximos Pros próximos dias Tá Então esse foi o nosso dia 22 Né É Nossa aniversário de casamento E agora A gente vai descansar Gente Vamos descansar Hoje é sábado Amanhã tem Tabernáculo Academy Né Que é a nossa escola dominical Na igreja Então eu e Jada Somos professores Então a gente tem que Dar uma revisada na lição Né Descansar também Pra tá bem amanhã de manhã Né Então esse foi o nosso dia Espero que vocês tenham gostado De acompanhar Esse dia aqui Junto com a gente Tá Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo A sua família E não esquece de me seguir lá No meu Instagram Que é larissa.colombino Lá você me acompanha Em tempo real Então é isso Um beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau